Hoje eu parei pra pensar no que aconteceu Será que não valeu nada o que a gente viveu? Será que não valeu nada? Eu passei de boca em boca procurando seu beijo Em todas que eu beijei, eu não te senti Pulei de cama em cama, mas não senti desejo E o papo cheio não adianta não funcionar em mim E eu já não sei mais o que devo fazer Preciso de um ombro amigo pra desabafar Por ela eu larguei os frevos, parei de beber E hoje o gaço meu ouvinte não vai fechar o bar Deixa a garrafa na mesa e enche o meu copo Que eu vou te contar uma triste história de amor Eu já tentei esquecer, mas sinto que não posso Sinto que o nosso love ainda não acabou Eu mato e morro por ela, mas ela não tem noção Prefere se divertir, brincar com meu coração Várias palavras de amor que foram ditas em vão Ela tem coração de gelo e pisa por diversão Eu lembro dela dizer que tinha medo do amor Que um dia se apaixonou e se decepcionou Se entregou pro cara errado e ele não deu valor E quanto mais se apegou, muito mais ele pisou E disse que ia tentar só mais uma vez comigo E eu acreditando, logo fiz dela meu abrigo Que perigo que eu entrei, tava cego de amor E eu que iludia antes, vi que o jogo virou Eu já não sei mais o que faço com meu coração Se esqueço e vivo feliz ou sofro nessa ilusão Hoje eu abro minha vida nessa mesa de bar Só eu, o copo de uísque e o garçom pra desabafar E eu já não sei mais o que devo fazer Preciso de um ombro amigo pra desabafar Por ela eu larguei os frevo, parei de beber Que o julgar sou meu ouvinte e não vai fechar o bar Deixa a garrafa na mesa e enche o meu copo Que eu vou te contar uma triste história de amor Eu já tentei esquecer, mas sinto que não posso Sinto que o nosso love ainda não acabou Não acabou o nosso love, nem teve ponto final E não é conto de fadas, o nosso lance é real Se foi mentira não sei, só sei que não foi em vão Você jogou, vacilou, brincou com meu coração Fiquei perdido, iludido, sem rumo, lembrando da gente Se eu pudesse voltaria atrás, seria tão diferente Mas pra falar a verdade já não sei o que fazer Nem a garrafa de uísque vai me fazer esquecer Das suas juras, loucuras, momentos só de nós dois Eu me entreguei, vacilei pra me arrepender depois E hoje aqui tão só, saudade é o que restou Sinto que o nosso love ainda não acabou E eu já não sei mais o que devo fazer Preciso de um ombro amigo pra desabafar Por ela eu larguei os frevo, parei de beber E hoje o gaço meu ouvinte não vai fechar o bar Deixa a garrafa na mesa e enche o meu copo Que eu vou te contar uma triste história de amor Eu já tentei esquecer, mas sinto que não posso Sinto que o nosso love ainda não acabou Não acabou, não acabou Sinto que o nosso love ainda não acabou Não acabou, não acabou Sinto que o nosso love ainda não acabou Não acabou, não acabou